Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Certo? Estamos bem aqui, ó. Próximos do Eclipse Tower, certo? O Eclipse Tower tá aqui em cima, tal. Então é nessa localização aqui, perto do cabeleireiro, loja de roupa e tal. Então, beleza. Uma vez mostrada a localização, eu vou mostrar aonde é que nós temos aqui um stand de tiro muito foda. Neste vidro aqui, galera. Nessa parte aqui, a gente vai ficar lá dentro, certo? Nessa parte, esse vidro ele é aberto, então você não toma dano de fora pra dentro e de dentro pra fora você vai tocar o terror. Então vamos lá. Você vai precisar de um carro, de uma dumpster ou qualquer carro que você pegue na rua que seja alto, sendo um ASUV ou algo do gênero, não pegue carro super, carros pequenos e tal, porque senão você não vai conseguir dar a altura que você precisa. Então você vai fazer o que? Você vai subir aqui, ó. Certo? Com a dumpster do jeito que eu estou subindo aqui. Vai fazer o contorno aqui tudo certinho. E você vai encostar nesta paredinha aqui, ó. Vamos aqui, certo? Encosta aqui. Agora a gente dá aquele bero zerinho pra poder encostar totalmente na parede. Boa! Apertei triângulo, saí do carro. Vou aqui subir em cima do mesmo. Colocar um pouquinho aqui pra frente. Vou dar mais uma subidinha aqui. Vou ficar nesse limite aqui. Como vocês podem ver, este local aqui simplesmente é aquele que a gente entra com o helicóptero e tal e desce ali e a gente vai pro limbo. Pega um limbo infinito aí. Você vai fazer o que? Você vai andar por aqui, certo? Chegando aqui, ó. Você vai ter que mirar, andar mais ou menos rápido até ali, ó. Até onde é esse ponto que eu estou mostrando que você tem que cair entre essa parede e aquele chão preto ali. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai andar aqui, vão torcer pra dar certo. Boa! Deu certo. Tá vendo? Tá vendo? Então nós já estamos aqui no local. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, como vocês podem acompanhar ali. Ali tem um limbo, tá vendo? Bem ali. Tem um limbo. Então você vai andar aqui, ó. Até o limite desse chão preto. Porque se você for pra lá, simplesmente tem um limite. Olha aqui, ó. A mulher tá ali, ó. Já mandei bala na carçola dela. Cadê? Aí, ó. Pegamos ali, ó. Agora a gente tá no além de tiro legal. Matei a primeira vítima. E agora você pode fazer todas as vítimas que você quiser aí. Porque simplesmente você tá aqui num stand de tiro muito foda. Num outbreak, um gold mod muito insano. Então é muito louco. Dá pra você aloprar com seus amigos. Vamos chamar aqui os níveis de polícia. Tomar cuidado só pra não cair. Não posso me movimentar muito aqui. Porque senão eu vou acabar caindo, tá ligado? No limbo aqui. Aqui tem uma visão legal. E eu não posso ficar muito indo pra esquerda ali. Então, infelizmente, tem um ângulo pequeno, tá? De tiro. Se você for ver, tem um ângulo legal. Mas a movimentação é bem pouca. Porque logo aqui do lado, simplesmente tem um limbo muito foda. Vamos ver se a polícia encosta aqui. Vamos continuar dando os tiros ali pra eles poderem chegar até a gente. A gente faz um pandemôniozão monstro. Acabei matando o cara ali sem querer. A caranga passou aqui. Eu fiz bala. Dá pra você usar o que você quiser. Não só torreta. Dá pra você usar o que você quiser. Minigun. Bazuca. Vamos ver. Vamos testar aqui a bazuca. Não, não, não. Porque o bazuca eu não tenho. Vamos testar isso aqui. A bala passa lá pro outro lado. Tá vendo? Tô sem bala onde tava tocando o terror. Na sessão, acabei ficando meio que sem bala. Três níveis de polícia. Cadê? As viaturas estão aqui. O policial veio. Vai tomando a beiça. Mais uns aqui. A gente vai matando eles na moralzinha. Aqui a gente vai tentar pegar o carro da polícia ali. Porque foi o que eu falei. Até aqui dá pra andar. Então eu tô no limite, eu acho. Aí a gente vai estourando tudo. Então você pode usar isso aqui pra fazer stand de tiro. Pra melhorar a cadência de tiro. Você usando isso aqui. Você pode fazer o que você quiser. Certo? É muito da hora. É um albrete legal. Juntamente aí com um gol de modzinho. Pra vocês poderem usar aí. Então você vai se movimentando de pouquinho em pouquinho. Porque o ângulo é pequeno, como eu disse. Mas é um albrete muito louco. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo. Não era inscrito do canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-los. Porque você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA. A qual faço parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Vocês têm sido muito foda. Têm me ajudado pra caramba com o crescimento do canal. E aí a gente tem... Tô tentando trazer conteúdo pra vocês aí. Sempre que eu posso eu dou uma variadinha. Tô trazendo bastante GTA. Que é o carro-chefe do nosso canal. Então é isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Outra coisa. Se você quiser sair daqui. Como que eu saio? Tem que me matar? Não. Você vem aqui. Ou você cai nesse outro limbo. Que não era pra ter caído. Tá vendo aqui. Era pra me cair no limbo infinito. Acabei caindo no trilho do trem. Ou você se joga um pouquinho ali pro lado. E você acaba caindo no limbo normal. É aqui. A polícia não vai me pegar. Então eu peço um carro. Vou me locomovendo até onde eu quiser. E é isso. Desde já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui.